Fala rapaziada do canal, aqui é o Ronaldo Deká voltando com como fazer 100 mil de Gamerscore em apenas 6 meses agora é a parte 9, atendendo a milhares de pedidos, foram mais ou menos uns 3 ou 4 pra dar continuidade e finalizar essa série, então eu tô aqui com a parte 9 e a parte 10 já pra gravar e vou gravar também um bônus aí com alguns outros jogos aí fáceis de Gamerscore também então vamos continuar a parte 9 agora, começando com o Abzu, que foi lançado, um dos últimos jogos que foram lançados em 2016 que na minha opinião foi o jogo indie, o melhor jogo indie que eu joguei em 2016 ele é relativamente fácil de Gamerscore, tem muito coletável, então eu vou colocar na descrição do vídeo o guia que eu usei pra fazer os builds de Gamerscore, se você jogar sem guia, você vai demorar mais ou menos umas 5 horas eu recomendo você jogar a primeira vez o jogo só pra curtir o jogo, como ele tem que ser curtido e depois você pega o guia e pega o que ficou faltando mas se você quiser jogar já com guia logo de cara, você vai levar uma hora e meia, duas horas pra fazer mil de Gamerscore nesse jogo ele tá custando 39 reais na LiveBR e é um jogo excelente, maravilhoso recomendo muito vocês aproveitarem, joga a primeira vez só pra curtir o jogo mesmo beleza? É a dica que eu dou o segundo jogo dessa parte 9 é The Little Acre Little Acre um joguinho com meio point and click, com umas animações muito bem desenhado um jogo bem legalzinho ele tá custando 25 reais na LiveBR eu levei duas horas e meia pra completar seguindo um guia eu vou postar o link, o guia na descrição se eu não me engano é no guia do canal The Hidden Levels se eu não me engano um guia excelente é um jogo muito fácil, divertido, bacaninha bem tranquilo pra fazer mil de Gamerscore e 25 reais na LiveBR The Little Acre outro jogo que foi lançado aí recentemente é o Crypt of the Serpent King ele seria o Skyrim de pobre, né? mas é bem de pobre mesmo esse jogo é muito tosco mas ele custa apenas 6 reais e é bem tranquilo de completar eu só não tive saco de completar porque no nível mais difícil, a última fase eu abandonei eu falei, ah chega, não aguento mais jogar esse jogo ele é meio bugado, tem algumas fases que pra você pegar a chave você tem que dar um pulo, o buraco sempre pula errado é um jogo meio zoado mas ele é, pô, por 6 reais pelo menos os 800 de Gamerscore que dá pra fazer de boa nesse jogo eu pra fazer 940 de Gamerscore, se eu não me engano eu levei 4 horas é um joguinho, é fácil de fazer mil, é só você ter um pouco de paciência Crypt of the Serpent King 6 reais na live e recomendo aí pra dar um boost no seu Gamerscore também saiu o Momonga Pinball Adventures esse joguinho é bem legalzinho é um adventure com pinball como o próprio nome já fala, né? já diz, então ele tem um macetinho pra você fazer mais pontos nele que eu fiz um vídeo no canal, vou colocar o link na descrição você tem que apagar o save depois de recomeçar o jogo, enfim ele tá 12 reais na live eu fiz 900 de Gamerscore dele em 3 horas é um jogo bacaninha, vai acho que ele tinha que ser um pouco mais fácil de fazer mil mas dá pra fazer 900 usando um macetinho de apagar o save Momonga Pinball Adventures recomendo aí pra dar um boost na sua gamertag o Esferoids também, um jogo que foi lançado recentemente tá custando 30 reais e 45 centavos eu levei 3 horas e meia pra fazer mil de Gamerscore nesse jogo ele lembra um pouco o Super Pung da Capcom, né? é um Super Pung com adventure então em algumas partes ele vira Super Pung você que dá tirinho pra cima e na maioria das partes você vai com um adventure tipo Super Mario ele é um jogo bem gráficos assim Nintendinho, 8-bits é um jogo divertido, muito fácil de Gamerscore só um pouquinho demorado 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas no máximo você vai completar esse jogo ele é bem de boa, bem tranquilo vale a pena pra quem tá atrás de Gamerscore outra dica que eu vou dar aí também é o Toby, The Secret Mine o primeiro jogo que eu fiz de mil de Gamerscore em 2017 é uma cópia descarada do Limbo mas é bem tranquilo, bem fácil coletáveis deles são bem de boa vou colocar o link na descrição do guia de coletáveis que eu usei tem que salvar acho que 26 amiguinhos, né? durante as fases aí tem checkpoints você terminar o jogo você pode voltar nas fases e pegar os coletáveis então é bem de boa ele tá custando 19 reais na LiveBR eu levei 1 hora e meia pra fazer mil de Gamerscore nesse jogo é muito de boa vale a pena se você gostou de Limbo é obrigatório vale muito a pena é um joguinho bem interessante outra dica que eu vou dar também é o Duke Nukem a edição de 20 anos de aniversário do primeiro Duke Nukem lá que foi lançado acho que foi em 96, né? então fizeram essa edição de aniversário com fases extras é bem legal o legal desse jogo é que você pode usar o cheat code, né? você pode abrir a tela de cheats habilitar todas as armas ir pra fase que você quiser então se você quiser jogar o jogo normalmente como ele tem que ser jogado você vai levar umas 15 horas pra completar todas as fases se você quiser usar o cheat code você vai completar os mil de Gamerscore fazer esse jogo em uma hora e meia duas horas então é bem de boa tá 39 reais na Live BR e é um jogo muito fácil de completar se você nunca jogou esse jogo eu recomendo você jogar porque é um clássico do FPS um dos melhores FPS já lançado em todos os tempos se você já conhece o Duke Nukem você vai conseguir fazer a mil de Gamerscore muito mais rápido se você lembra das fases assim é só você ir pra última fase de cada capítulo e matar o chefão já libera a conquista e é bem de boa outro joguinho bem interessante também pra Gamerscore é o Steel Rain X um joguinho que lembra muito o R-Type os clássicos de navinha 2D em screw lateral não é screw horizontal não é aquele screw vertical que você vai pra cima é o horizontal que você vai pro lado então ele lembra muito o R-Type mas qual o jogo que é desse estilo não me lembro de nenhum lembra um pouquinho aquele shoplifter de helicóptero só que você não tem ninguém pra salvar é um jogo legal ele tem elementos de estratégia que você tem que montar base e gerar recursos é um jogo bem legal bem interessante tá R$19 na Live VR eu levei 5 horas pra fazer R$875 se você se dedicar um pouco mais até dá pra você fazer mil mas ainda é bem demorado mas dá pra fazer os mil mas vai consumir bastante tempo é um jogo que eu recomendo pra boostear o seu Gamerscore é um jogo bem interessante principalmente pra quem é fã de jogos de navinha shoot'n'up lateral estilo horizontal vertical também mas é um jogo interessante outra dica que eu dou também Monster Jack Crush It um jogo de carro muito tosco muito horrível mas que é extremamente fácil de fazer mil de Gamerscore tá custando R$39 na Live VR acho um preço meio salgado pra esse jogo esse jogo é meio ruimzão então eu recomendo você esperar entrar em promoção pegar pela metade do preço eu levei duas horas e meia pra fazer mil de Gamerscore nesse jogo e é é bem fácil mas é bem horrível assim jogo muito tosco mas pra quem tá atrás de Gamerscore vale a pena a décima indicação aqui The Touring Test jogo de puzzle bem no estilo portal eu usei o guia do Maka vou colocar na descrição do vídeo o guia do Maka pra vocês acompanharem pra fazer mil da forma mais fácil possível eu levei quatro horas e meia pra completar seguindo o guia do Maka tá custando R$39 na Live VR um jogo pra quem quer Gamerscore se você é fã de portal ou fã de puzzle que não é o meu caso é um jogo muito bom graficamente ele é um jogo bem bonito mas é como é muito puzzle muito quebra-cabeça eu já acabo odiando esse tipo de jogo mas pra quem tá atrás de Gamerscore é uma excelente opção e pra finalizar o vídeo com um jogo bônus pra dar uns pontinhos extras a mais o Bridge Constructor Stunts é a sequência do Bridge Constructor tá custando R$19 na Live VR eu fiz 600 de Gamerscore nele em quatro horas dá pra fazer mil de Gamerscore dele numa boa se você tiver um pouco mais de paciência coisa que eu não tive então você vai jogando vai liberando as outras conquistas mas eu fiz 600 na forma mais fácil que eu encontrei mais rápida também então um joguinho bônus pra completar os 10 mil de Gamerscore passar um pouquinho mais de 10 mil de Gamerscore nessa parte 9 do meu guia de 100 mil de Gamerscore então essa é a parte 9 espero que vocês tenham gostado galera deixa uma curtida no comentário se inscreve próximo vídeo a parte 10 pra finalizar essa saga e depois eu vou fazer um vídeo bônus com alguns jogos a mais pra você fazer um pouco tentar fazer 110 mil digamos deixa uma curtida no comentário o que você achou desse vídeo dessa série próximo vídeo parte 10 um abraço e até a próxima galera valeu até mais tchau tchau tchau